Isso é Congo Produções, nós se tromba nos bailes Aê, sempre lembrado pela espirada Ele mesmo é o Aquileira Diretamente é, restante lovefuck Ela me bloqueou no zap, seu ciúme é nível hard Quando a mistina é céu vem me falar que tá com saudade Confesso, tô viciado no cavalgar dessa Barbie Quando ela sobe em mim, ninguém tira nem com guindaste Em cima da pica tu bate, em cima da pica tu bate Confesso, tô viciado no cavalgar dessa Barbie Em cima da pica tu bate Confesso, tô viciado no cavalgar dessa Barbie Em cima da pica tu bate Em cima da pica tu bate Gosta da pica tu bate, cavalo gostoso na pica Tu gosta da parte bandida que cavalo gostoso na pica Subindo e descendo na adrenalina na onda da bala Minha chata pisca, 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 pisca na onda da bala Ela gosta de correr perigo Desce com a tcheca rebola essa pica Desce com a tcheca rebola essa pica Gosta de correr perigo Ela desce com a tcheca rebola essa pica Com a guileira envolvido Desce com a tcheca rebola essa pica Gosta de correr perigo Ela desce com a tcheca rebola essa pica Com a guileira envolvido Com a guileira envolvido Aê! Sempre lembrado pela espirada Ele mesmo é o Aquileira Quero te amecer Restante Lofac Isso é Congo Produções Nós se trompa nos bairros